Olá investidor, tudo certo com vocês, espero que seja tudo em ordem. Vamos falar sobre a via varejo, fechando o ano aí no digno alvo simbólico do canal 1163. Muito bem, acho que todos nós estamos muito felizes com a VVR, e a gente torce agora que na economia real de fato, ela também consiga triunfar, não só aqui no mercado financeiro, mostrou a sua força ao romper esse movimento aqui, clássico da análise técnica, ombro, cabeça a ombro aqui, ou cup and handle, ou whatever you want to call it, tudo isso indica que sim, é um belo movimento comprador, e que atinge aqui o seu primeiro alvo no clássico, já dito aqui no canal, A, B igual a C, D, tchan, nada mais nada menos, simples assim, estamos aqui. O que é importante a gente tentar descobrir agora, é projetar, não necessariamente a partir do momento atual, mas não importa o quanto ela subir e se subir, projetar os ciclos de venda, porque a gente quer continuar na tendência, talvez aportando mais ou aportando menos, cada um com a sua estratégia, certo? Mas se você quer comprar no mercado financeiro, necessariamente, na minha opinião, você tem que olhar quem vendeu, e é por isso que gráfico ajuda nesse quesito, se você releva esse quesito. E quem vendeu, teve aqui uma força vendedora de aproximadamente R$2,36, esse valor voltou R$1 a menos aqui, R$2 a menos aqui, com R$2,34, então é justamente esses R$2 e bolinhas que eu espero ela desvalorizar, pode ser em janeiro, fevereiro, março, não importa, quando ela desvalorizar, eu acho que a gente vai ter uma grande oportunidade. Então, aqui, AB igual a CD, pumba, e agora R$9,67, por enquanto R$9,67. Se ela romper a máxima aqui, show, a gente vai elevando, vai construindo com ela, tá? Como ela atingiu um valor forte, um valor de alvo, na minha opinião, eu também vou levar em consideração, não só os dois e pouquinho, mas também vou levar em consideração todo o bear market, vamos supor, que ela teve aqui, que é basicamente duas vezes dois e pouquinho, que é cincão aí, tá certo? Foi esse o bear market que ela teve, outro parecido foi esse aqui, no começo do IPO dela lá, pum. Então, se tudo der errado para a Via Varejo, na minha opinião, esse errado vai significar entre R$5,00 a R$5,30, vamos por aí, tá? Esse é o tudo de errado para ela. Não acredito que ela venha a desvalorizar-se todo esse cara aqui tão rapidamente, R$8,77. Então, eu reparti ela nos dois principais mercados vendedores, na minha opinião, com fluxo real R$5,21 e aqui R$5,00 e R$5,00. Tá? R$5,21 e R$5,00 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 e R$5,00. Acho que essa é a principal informação. E quando ela sobe, obviamente, ela sobe um pouquinho, tomas, certo? Sobe aí R$7,83. Então, é justamente o R$7,83 que eu mirei a partir daqui, gerando R$11,63. E agora, amigo, eu estou mirando a partir de qualquer fundo que ela venha a fazer, certo? Qualquer martelo que ela venha a apresentar aí em um momento de fundo, em uma região que eu considero ser fundo, bimba, é R$7,30 e um pouquinho que eu vou caçar, que é esse fluxo aqui, ó. R$7,83, R$7,50 a R$8,00. Pronto, sem ficar com a margem de erro a lá e pop, tá certo? Então, é isso. Quando eu desço lá para o diário, a gente ganha muita volatilidade, certo? Muita volatilidade. E aí eu trago para vocês aqui alguns pontos mais próximos do preço atual. Então, R$10,21 é o suporte mais forte que eu tenho no momento atual, tá certo? Esse é o ponto mais forte que eu tenho no momento atual. E eu ganho também duas LTAs, certo? Duas LTAs. Uma clássica que está aqui, que eu teria que ir lá para o semanal para mostrar para vocês, que é essa LTA aqui, ó. Eu corto e corto e ela mantém essa amplitude. Mas aqui no próprio semanal, acho que fica melhor que o diário, que tem menos volatilidade durante a semana. A gente tem a possibilidade natural, né galera, de fazer esse movimento aqui, ó. Tcham, tcharam, tchan, fizemos. Expandimos. Rolar mais um vermelhinho. Então, não importa se ele vai rolar agora aqui, ou se ele vai rolar aqui, aqui, aqui. Certo? O que importa é que eu estou preparado já para que ele venha a acontecer. Tá certo? O fluxo comprador atual, você também tem um fluxo novo aqui, não é de 7 e pouquinho, é de 4,86. É isso aí. 4,86. Então, esse mesmo cara de 4,86, 4,86, que chegou a completar-se também aqui nessa região, é o segundo fluxo de compra para se analisar. Então, conforme ele dropou, opa, conforme ela cair, se cair, quando cair, melhor dizendo, tá? A gente tem, a partir desses fundos aqui, que projetar, na minha opinião, 4 e pouquinho, a 7 e pouquinho. Tá? Formando regiões de topo para esperar ela cair 2 e pouquinho, a 5 e pouquinho. Regiões de fundo e assim a gente vai andando. Na tendência de arta, naquele de um dia aí. Certo? Então, é assim que eu planejo um 2020 para a via varejo. De uma maneira bem simples, não vou trazer para vocês muitos pontos, a não ser esses daqui. Então, 11,63 é o alvo atual. Bacana, já tocou lindamente. 10 e 21, o primeiro suportinho, depois 8 e 18. Temos 7,36 aqui também, não coloquei. 7,36. 7,36. Tá? E depois 6 e 10. Abaixo de 6 e 10 é onde o cliente entrou aqui, 5 e 9, a 4,63. Tá? Suporto tão, tão, tão aí. Tá? Mas é difícil acreditar que ela vai voltar. E os dois fluxos de alta estão aqui. Bem como os dois de venda vão pôr de amarelo. Um de amarelo. E o outro também amarelo. Tá? Assim a gente tem noção de quando vier para cima, é uma expectativa ou outra expectativa. Quando vier para baixo, é uma expectativa ou outra expectativa. Beleza, galera? Fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Merchando o canal, sempre no domingão. Descrição do vídeo, fuzilem lá. Tanto para você que quer abrir conta com preços mais baratinhos lá na XP. XP que tem IPO e tudo mais. Descrição do vídeo tem lá todos os contatos do Gui. Fuzilem ele no WhatsApp. Não só para ser assessorado por ele, mas dúvidas sobre o mercado financeiro também. Ele está sempre atento. Se ele não souber, ele vai te passar alguém especialista no assunto. FIIs, fundo de investimento, X ou YZ. Sempre bom ter contato de assessor. Vai somando aí nos assessores que vocês já têm. Relatórios e e-books da Levante. Patrocinadora também aqui do canal. Sempre bom. São gratuitos. Deem uma força para eles e também para o canal. Colocando em boa app aí. Na descrição dos vídeos tem os e-books gratuitos. E as aulas aqui, minhas, também gratuitas. Tutoriais na descrição. O único que é pago é o mestre dos dividendos. Tá ok? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.